Música Estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, vão poder aplicar multas maiores nas punições a instituições financeiras. Quem explica para a gente como isso vai funcionar é o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite Roberto, boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha Roberto, esta possibilidade se tornou realidade nesta quinta-feira a partir de uma medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. A ideia é combater crimes contra o sistema financeiro nacional e a Bolsa de Valores. Com isso, a multa máxima do Banco Central para esses crimes contra o sistema financeiro nacional passa de R$ 250 mil para R$ 2 bilhões. E a multa máxima da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para crimes na Bolsa de Valores passa de R$ 500 mil para R$ 500 milhões. A medida provisória também permite que o Banco Central celebre acordos de leniência com empresas que cometeram crimes. Esses acordos de leniência acontecem da seguinte forma. Essas empresas se comprometem a entregar provas e informações e ao fazerem isso continuam podendo celebrar acordos com o governo federal no sentido de prestar serviços ao governo federal e também receber financiamentos de bancos públicos. Pela lei, o Ministério Público Federal e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União eram as instituições, as organizações governamentais e o caso do Ministério Público, uma organização ligada à justiça que poderiam celebrar esses acordos de leniência até o presente momento e agora o Banco Central também se soma a essas instituições. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado aí pelas informações e pelos esclarecimentos. A Receita Federal abriu hoje consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda que contempla também as restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no dia 16 de junho para mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes. Você pode fazer a consulta na página da Receita Federal. É fácil. Vá na opção IRPF 2017, Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Na nova página, procure a opção Consulta a Restituição. Clique, preencha o formulário com CPF, ano da declaração, data de nascimento e o código de segurança que será solicitado. Uma mensagem com a situação da declaração será exibida na sequência. Outra opção é o Receita Fone, no número 146. É possível usar também aplicativos para dispositivos móveis como Android e iOS. Depois do anúncio de R$ 190 bilhões para financiar o agronegócio, novas projeções animam ainda mais o setor. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou hoje que a safra de grãos 2016-2017 baterá recorde e será superior a 234 milhões de toneladas. Com isso, a expectativa é de preços mais baixos para os alimentos, como o feijão. O entusiasmo do produtor e o clima. Para o governo, essa é a combinação que faz a safra de grãos 2016-2017 superar o recorde. A expectativa é que a produção passe dos 234 milhões de toneladas, o que representa um aumento de mais de 25% em relação à safra anterior. O produtor, com a sua gestão, com o seu profissionalismo, com o seu crescimento em termos de cuidado, em termos de tecnologia, tudo isso fez com que hoje o Brasil se tornasse um país muito importante em termos de alimentos no mundo. O destaque da safra 2016-2017, que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano, é o milho. A produção do grão cresceu mais de 40% se comparado à safra anterior e deve chegar a 94 milhões de toneladas. A área plantada do milho cresceu quase 9% e está na casa dos 17 milhões de hectares. A produção da soja também deve crescer mais de 19%, chegando a quase 114 milhões de toneladas. A produção total do feijão deve alcançar 3,4 milhões de toneladas ao final da safra. O aumento na produção dos grãos tem um impacto em cadeia na economia do país, gerando mais empregos, incentivando o comércio de equipamentos e veículos usados na agricultura. E os resultados positivos também devem chegar no bolso do consumidor. A agricultura está fazendo muito bem a sua parte, além de levar comida barata na mesa da população urbana. Esse que é o mais importante, o feijão, o arroz, que ano passado estava lá em cima, hoje tem a comida, a alimentação para as pessoas na mesa. Então, tudo isso é impacto do que acontece lá no campo. Com um investimento recorde de 190 bilhões de reais, o Plano Agrícola e Pecuário, anunciado pelo governo federal, deve estimular os agricultores, o que faz com que a expectativa para a próxima safra seja ainda melhor. O produtor vai ter ânimo para fazer os investimentos. É uma sinalização de que o governo, o ministério e o setor estão muito coesos no sentido de fazer a produção avançar. E não tenha dúvida, a próxima safra vai superar e muito. Atenção estudantes, as inscrições para o segundo semestre do programa Universidade para Todos, ProUni, terminam nesta sexta-feira e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Até agora, já foram feitas mais de 327 mil inscrições. O ProUni oferece bolsas parciais e integrais em faculdades particulares de todo o país. Para concorrer a uma bolsa, o estudante não pode ter curso superior e precisa ter tirado pelo menos 450 pontos na prova do Enem de 2016 e nota acima de zero na redação. O programa é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. Também podem concorrer pessoas com deficiência e professores da educação básica de escolas públicas. Para as bolsas parciais de 50%, é preciso ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Já para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para o segundo semestre de 2017, estão sendo oferecidas quase 148 mil bolsas de estudo em mais de mil instituições privadas de ensino superior. O resultado da primeira chamada sai no próximo dia 12. O candidato selecionado deverá comparecer à instituição de ensino para comprovar as informações prestadas. Quem não for selecionado na primeira chamada ainda tem chance na segunda chamada, que vai ser divulgada no dia 26 de junho. As inscrições para o ProUni devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site prouniportal.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.